Oi, meus amores, tudo bem? Começando mais um vlog. Hoje eu vou levar vocês comigo para ir almoçar, que hoje é segunda-feira, folga do Leonardo. Então, segunda-feira a gente tira o dia para passear, né, já que ele tá em casa. E hoje a gente tá indo lá para a Barra de Guaratiba fazer um passeiozinho e almoçar no restaurante que a gente viu no Instagram. E é isso, gente. Acompanha aí, se inscreva no canal, ative o sininho, curta, compartilha, faz tudo. Porque a gente tá começando agora, a gente não tá sabendo nem falar o que tem que fazer. Vamos estar aprendendo. E é isso, meus amores. Aproveitem o vídeo. Gente, depois da gente estar quase chegando, o Leonardo entrou na rua errada. Tivemos que voltar tudo lá para o recreio, para estar pegando o retorno, mas está chegando aqui em Barra de Guaratiba novamente outra vez, porque não tinha retorno perto, tá bom? Tá aqui, ó, com a cara ótima. Olha isso, gente. Que legal na estrada. Vários caranguejinhos. Aqui já começa o Mangue. Desse lado de cá, gente, já começa o Mangue. Mais pra frente eu mostro pra vocês. Aqui tem muito restaurante legal, galera. Muito. As casinhas tudo, ó. Dentro do Mangue. Restaurantes. Mangue dos dois lados. Olha que lindo, gente. paisagem maravilhosa. Vontade de descer do carro e tirar uma foto bem aqui no meio da estrada. Coisa linda de Deus. Esse restaurante aqui é maravilhoso, super indico. A gente já veio. Tropicana. Muito bom, muito bom. Muito gostoso. Muito bom, muito bom. Muito gostoso. Estamos chegando, meu povo. Graças a Deus. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Olha o tanto de peixe que sobrou ainda, gente. Super vale três pessoas comerem. Vem bastante coisa. Eu tô aqui com a barriga cheia, chuchada. Não aguento nem respirar. Tô quase ali nas calças. Hora de ir embora, triste. A barriga lotada. Pesados. Partiu casa. Descansar o almoço. Já estamos aqui no carro. A gente tá indo devagar que a gente vai parar pra comprar caranguejo e ostra. E quando a gente veio, a gente viu que tava vendendo na estrada. Aí a gente tá olhando. Mas os pontos, em alguns pontos que a gente viu, não sei se o pessoal já foi almoçar, não tô vendo mais. Oi. O que é? Tá fazendo pincão, mamãe. Paramos aqui pra comprar o caranguejo. A fileira é 15 reais. Mas em compensação a ostra... Quanto que era? Duas por 30. Duas por 30 reais. É, eu entro com isso. Porque ela ficou lá bonitinha. Era os 30 reais dela. Nada disso. Então, o preço da carne, de boi, um quilo, duas ostra. Não dá não. Ficou lá, ó. Lá. Parece uma serra, né? Aham. É, estamos indo embora sem colocar no GPS. Aonde a gente tá indo, eu não sei. Vamos subir, subir, subir... Meu Deus. E não para de subir. Vamos. Tá perdido, amor? É. Gente, eu sei que o lugar é lindo e maravilhoso. Agora que começou a aparecer umas casas. E aí a gente tá saindo aqui em algum lugar que eu não sei onde é. Não tem placa. E vamos que vamos. E a gente tá seguindo. Amor, ali estava escrito cemitério de piabas. É. Aham. Tem uma placa ali. Saberemos agora onde estamos. Recreio, barra. Prainha, grumaria. Aqui a gente saiu aonde? Amor, a gente... Ah, tá. A gente tá debaixo do... Do túnel. Não? Do que túnel, barra. Aonde? Quem é aqui? Aqui, ó. É, lá a gente vem do recreio, da praia do recreio. Ah, a gente se achou. Olha aqui, a gente vai sair na... Arrasou, na Moedo. Na Moedo, isso. Nós encontramos. Vamos, vamos. Uma serra descendo. E era só a gente pegar o túnel. Quem é que tava com a barriga cheia? Que não aguentava comer mais nada? Ainda tá Leonardo. Você que quer sorvete, pessoal. Sobremesa. Ah, porque eu achei que você tava dormindo. Pai, cuidado, hein? Toda breada. Caramba, pai. Tá ruim de abrir aí, hein? Cuidado. Eita, garoto. O que você tá no Sirizal? Sirizal, não? Como é o nome disso? Apluí. Caranguejau. E, Muris. Sai fora, feio. Não, eu sou linda. Ficou mais sorridente, ela. Ficou bem de dente. Ah, sai fora. Cacareco. Ai, pai. Vai deixar de chamar de cacareco? Não, vou abraçar ela. Abraço. Você é lindo. É lindo, meu filho. Vem com a cacareca. Nossa, tá quentinho o celular dela. Tanto ela... Tanto o quê? Você quer os mexer? Vem cá, caralho. Eu não quero, não. Não, 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 não. Não, não, não. Você tira a cacareca. Tanto ela tá ingerindo. A nossa fazenda Pena que o Flarejo não tem Tá girando Vou fechar Tchau Arthur